Abertura 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 Rour Abertura Did you do your homework? No Yeah Ah! 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 Do your homework! I'm gonna kick him! Can I touch her? I'm not allowed to touch her. She's mine, though. I love her. I love it, Izzy. Well, come here. Baco, get it! Daddy! Don't you rip off my pants! Don't you rip off my pants! Please rip off my pants! Baco! Mommy! 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 I'm dead! Mommy! Mommy! Daddy, Mommy! Mãe! Alex 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 Não vou mais te dar. Não vou. Não vou. Aí, o que você tem? Não vou te dar. Não vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Não vou te dar nada. CIDA O que você wam. O que você sacrifica, mas você também é o que você adora. E o que quem não tem também, você tem que apagar diminua profundamente um男. Dá o nenê da mamãe, Léo. Dá mô neném, Léo. Leo, dá o Miguel Leo Dá o meu neném, Leo Cёрta o Mante! Mom! 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 Call him off! Oh, don't you come off with me though! Oh, oh, my goodness! No! Get him off! Get him off! Get him off! Get the dog off me! Oh, he's hurt, Mom! Come on, come on, baby! Come on, Momma! Come on! Ria, ria, calma, porque ela tem uma assanha. Ria, velho, ria. Ah, venda. Ria, velho, ria, calma, princesa. Ria, calma, princesa, calma, calma, mamãe, calma. Dinho. Não. Ela é minha. Vou pegar a Ana. Não, pudim. Vai falar, agora, pra tu mostrar que ele tá de guarda-costa. Seu babão, se é um babão, O que foi? Posso envergar ele não? Posso envergar ele não? Sobra, sobra. Sobra, sobra. Isso é a mãe. Isso é a mãe. E Barret não acredita que a mãe pode cuidar do que a mãe pode cuidar do que a mãe. So Barret is following the baby everywhere to make sure that this baby is taken care of. Sobra. 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 Não, não, não Não, 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 não I am coming to get to Pinkie Pie Pinkie Pie Pinkie Pie Save me the giant Save me Pinkie Pie Eu quero pegar Nenê Deixa eu pegar Nenê Deixa eu pegar Nenê Deixa eu pegar a minha menina. 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 Roo, é tudo bem. Eu não vou pegar a menina. É tudo bem. Eu não vou pegar a menina. Roo, eu vou pegar. Roo, eu vou pegar a menina. 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 Tchau, tchau, tchau